E aí Isso aí pessoal, agora no litoral aqui Vamos pegar a imigrantes A polícia aí no pau, passou Oi E aí 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 É isso aí, agora vamos lá, começando aqui, subindo a imigrantes, sentido São Paulo, estamos aqui na Baixada, vamos pegar aqui a alça de acesso para imigrantes, para subir a imigrantes aqui, sentido São Paulo. Hoje é domingo, 5 e 10 da tarde, então é um horário que deve ter bastante carro subindo aí, se eu conseguir, se estiver aberto, vou subir pela imigrantes, pela pista 2, pela pista nova, vamos ver se está aberto, não sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ali na 600, subir no cacete, no pau, eu não vou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, acho que tá fechado, tá fechado, agora quero ir emigrantes mesmo, pista 1 mesmo. Na imigrante já é diferente, é uma pista mais moderna, vocês vão ver aí bastante faixa, tem quatro faixas aí o tempo todo, e túneis, e uma estrada aqui com menos curva, ela não vai acompanhando a natureza ali da serra, a emigrantes, a enxieta acompanha muito, aqui não, aqui é túnel e túnel viaduto, e ela vai meio que de lado assim, já viu no mapa, ela sobe a serra de uma maneira, ela vai acompanhando, vai numa reta, né, subindo pelo lado assim, então é, uma estrada com, você pode desenvolver a maior velocidade, né, mas, sempre com calma aqui, porque tem muito carro hoje, aí ó, leblina a serra, né, mas na estrada mesmo, quase nada, aí ó, primeira segurada aqui ó, corredor, nós imigrantes, hein, quem diria? aí ó, subindo imigrantes hoje, um corredor, hein, com trânsito, emoção aqui, vamos ver, é perigoso, que o pessoal muda de faixa, tá assim ó, muito perigoso, eu tô vendo aqui atrás de mim se vem alguma moto, daqui a pouco parece que vem, vai se passar aí pro cara aqui, passar mais rápido aqui, vou ver o que aconteceu aqui, vai ver que o cara tá colando, eu vou deixar de passar, bora, o ponto mais, melhor seria hidrada, sempre passa em tudo, né, mesmo, mais fácil, por aí, por aí, por aí, o que será que tá atrasando tudo, já que é esse ônibus? meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai, é uma KTM 200 aí, é uma maravilha essa moto, hein, boa mesmo, ela vem com as SUVs aí, super SUV aí, difícil, né? Vimos aí, hoje meio que, parece que a gente tá em São Paulo, aqui, na Bandeirantes, corredorzão aqui, aí no túnel, agora aí tá piano? Não, pode correr aqui, meu, aqui você tem que ser visto, vem, vem ser visto, tem muito cuidado com as paradinhas aqui, ó, porque os cara muda de faixa, peraí que tem um cara aqui, vou sair, vai, filho, vai, com Deus, vai, com Deus, Já está com o retrovisor quebrado, não imagina porquê, né? O trânsito hoje é dia dos pais, o pessoal deve ter descido para o litoral para almoçar com os pais, né? Então, trânsito intenso aqui na subida. Perigoso aqui, olha lá, quando uma faixa para, vem o perigo, o pessoal muda de faixa. Não dá para confiar em ninguém aqui. Olha lá, esse carro branco aí, o cara está costurando tudo. Maravilha, hein? Olha lá, mais uma vez, hein? Olha lá. Mais uma ali, óco. Jack Leclerc ali, o costureiro Olha lá, sabe pra onde vai Vai pra lá, vai pra cá Em cima, pra baixo Vou lá Papai Vai sim, é o Frieden Ó, seguindo aqui Trânsito intenso 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 . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá Tirando aqui, está escurecendo Mas trânsito intenso As motos aqui Deixar eles passarem Vamos lá É bom que abre o corredor Quando você vem sozinha É embaçado A neblina na estrada agora Olha que beleza Mas já está em cima Já está no plano alto Já está no final Da subida Está no final Tchau, tchau. Tchau, tchau. Subida aí, que é o último trecho aqui e ali já chega no planalto. Tudo tranquilo. Trânsito intenso, neblina. É isso aí. Mas ainda é de dia. 5h24. Finalzinho aí do trecho. Vou voltar pra que compressa aqui atrás. Vou deixar ele passar. É isso aí, mano. Bora. Marcha com as montonas aí. Aí, ó. Só nave, hein. É isso aí, pessoal. Chegamos aí no final. Subida da emigratis, né. Descida pela emigratis. Subida da emigratis aqui. Final do vídeo. Valeu. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui. Final do vídeo aqui. Subida da emigratis. Valeu. 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 Valeu.